Música É mole, o Jorge me bateu Foi ela que começou Ei Juliana, olha as crianças brigando aqui de novo Música Pronto, aqui eu tenho sossego E aí Juliana, já fez a comida? Tô com fome Vocês vão me enlouquecer Música E o almoço, sai hoje? O que vai sair daqui é só eu dessa casa Ah, mas só briga com a gente Eu vou dormir com o meu pai Música A gente passa meses com eles na barriga Só fio a dor do parto Mais bom É o pai Música Até que enfim Posso descansar Música 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 O que foi, Júnior? Música A Julieta não quer me deixar comer Música Olha, se eu for aí Enfiro a cara de vocês Nessa vazia Música Música Meu Deus do céu Música Aproveita que tu tá aí Quando voltar atrás Água pra mim Música 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 Música